Música Câmeras do circuito interno de segurança flagraram furto dentro de uma loja no bairro Estação Experimental, aqui em Rio Branco. O furto aconteceu na manhã desta quinta-feira em uma loja de acessórios que fica dentro de um supermercado. Primeiro o casal se passa por cliente, entra na loja e começa a observar os produtos. Depois, enquanto ninguém percebia, a mulher pegou um perfume, escondeu atrás da bolsa e disfarçadamente passou para o companheiro que guardou o frasco no bolso da calça. Tudo ficou registrado nas imagens. Se alguém tiver alguma informação sobre o casal que aparece na imagem, pode ligar para a polícia no número 190. Legenda Adriana Zanotto